Eu acho assim, são perguntas que nós não temos as respostas e a gente também não tem como opinar de uma forma mais objetiva em relação a tudo isso. Por isso que eu falo que eles se acertem ou não se acertem, problema deles. O que a gente quer é o bem-estar do garotinho, a gente quer que ele esteja bem. Pelo que se conhece da Karina e ela mesmo falou, ela tem a maior responsabilidade afetiva com o filho. Então, eu espero que ele esteja sendo cuidado até por um psicólogo, alguém mais especializado, que possa estar fazendo com que ele aceite ou entenda ou não sofra tanto com essa ausência do pai desde o mês de abril, né? Porque pelo jeito aconteceu assim. Então, é por isso que é nesse ponto que entra a psicóloga Suzy Camacho também, que vai conversar com a gente. Mas, fizeram tudo errado, né? O Amaury fez o apelo dele, talvez não tivesse ter feito, mas estava doendo muito nele, a gente entende. Agora, me desculpe, gosto muito da Karina, mas eu acho que o jeito dela abordar a situação ou responder ao apelo do Amaury Nunes foi um desastre, né? Complicou tudo, na verdade. Mas, eu vou pedir aí suas redes sociais que o Márvita está mandando e aí a gente continua daqui. Fala, Bruno. Perfeito. Sônia, eu vou deixar aqui então o meu Instagram, que é o arroba pro notálogo. Obrigado, Sônia Abrão. Um beijo a todos. Bom final de semana aí pra todo mundo. Pra você também, bom dia dos pais, tá? Mas, olha aqui, daqui a pouco a psicóloga Suzy Camacho aqui com a gente também. A opinião da Fá Morena, do Thiago Rocha, do Felipe Campos, todo mundo quer falar, né? Olha, vamos voltar aqui já com a psicóloga Suzy Camacho pra gente saber como é que se lida com a cabecinha de uma criança quando os pais se separam e se separam num clima de conflito realmente. Vamos lá. Que bom nós estarmos juntos hoje pra falar sobre esse assunto tão importante, não é? Porque toda separação, ela gera dor e sofrimento, sem dúvida, porque a criança não quer ficar longe do pai ou da mãe. São as duas pessoas que ela mais ama, as pessoas que dão segurança, dão a sensação de que ela é amada, querida e protegida. Portanto, sempre existe esse momento de dor, esse luto que a criança vai passar. Mas isso pode ser minimizado. De que forma? Que os pais não falem, em hipótese nenhuma, mal um do outro. Não desconstruir a imagem deste pai ou desta mãe para a criança. Por quê? O pai e a mãe são as primeiras referências que a criança tem com relação a como ela deve agir na vida. Ela vai aprender observando como o pai e como a mãe agem. E quando um deles começa a criticar, falar sobre os defeitos que o outro tem, a criança vai assimilando isso. E aí, futuramente, ela pode justamente reproduzir tudo aquilo que o pai criticou na mãe. Ou que a mãe criticou no pai. Ou então, ela pode ter uma atitude diferente. Ela pode generalizar. Achar que todo mundo vai agir do jeito do pai ou da mãe, daquela crítica que um fez do outro. E isso é muito ruim, porque dá a sensação à criança de que ela está num mundo sempre com insegurança, com coisas ruins, negativas. Vai se tornar um adulto inseguro. Às vezes, rebelde, depressivo, desconfiado, ansioso. E quando ele é separado do pai e da mãe, sempre gera, como eu disse, uma dor e um sofrimento. Então, a gente tem que dar uma explicação para a ausência daquele pai ou da mãe que não pôde mais ficar tanto tempo com essa criança. Explicar que isso foi uma decisão dos adultos. Não tem nada a ver com a conduta dela, que ela continua sendo amada. Ela continua sendo querida, desejada pelo pai e pela mãe. Mas que, momentaneamente, não vai poder ter o contato diário que ele tinha. O importante é nós podermos passar para a criança que a distância não diminuiu o amor que um tem do outro. E que, em algum momento, as coisas vão se resolver de uma maneira melhor. E que foi a decisão dos adultos e que, por enquanto, é assim que deve ser.